Mário Balotelli no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a notícia e conta sobre o avanço nas tratativas com o André Ramalho. Quero te atualizar também sobre o Flamengo. Negociações para aquisição do terreno no gasômetro ainda melhores para o Fla e as tratativas com o Claudinho prosseguem. Muita grana no São Paulo graças aos torcedores. Tem centroavante sendo disputado por Grêmio e Atlético Mineiro. Todo mundo na Argentina quer Rodrigo Garro, jogador do Corinthians. Fala ainda sobre o Talismagno e as negociações com o Bahia. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa terça-feira ainda tem jogo da Copa América, Argentina e Canadá. Mas se você prefere fazer sua fezinha no Campeonato Brasileiro, estou mostrando na tela partidas dessa quarta. Com três jogos bons para você fazer sua fezinha, tem Grêmio e Cruzeiro, vou de empate. Atlético Paranaense Bahia, vou de vitória do Furacão para completar Vasco da Gama e Corinthians. Esse para mim com o maior favorito da noite, pelo menos entre esses três jogos, a vitória do Vasco diante do Timão. Para você fazer sua fezinha, não, o xbet é super simples. Link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que ainda não anunciou Felipe Coutinho como seu novo reforço. Mas é questão de horas, talvez de minutos, a ponto de o Coutinho já estar num pré-registro da CBF como atleta Cruz Maltini. Já Rafael Viana é o novo CFO do Vasco, cara que trabalhava até outro dia como diretor financeiro do Cruzeiro. Excelentes avaliações em relação ao trabalho dele. Quero contar também que o Nottingham Forest da Inglaterra anunciou Carlos Miguel como seu novo goleiro. Operação de 4 milhões e 200 mil euros. Importante registrar também que o Carlos Miguel não para de perder seguidores. Eram um milhão de seguidores. Nesse momento, algo na casa de 920 mil. Vários torcedores alvinegros deixando de segui-lo. Para completar, Allan Kardec foi sugerido para o Santos. O Peixe está atrás de um centroavante. E o atacante de 35 anos de idade, que não deve continuar no Atlético Mineiro, busca por clubes. Já Léo Nathel, esse sim, praticamente fechado com o Peixe, está na Baixada Santista para realização de exames médicos. Atleta que pertencia ao Corinthians. Para completar, registrar o protesto de torcedores do Galo em relação a um ao momento. Na noite dessa quarta-feira está prevista uma manifestação, às 20h, na frente da sede de Lourdes. Também foram espalhadas faixas por Belo Horizonte. Entre elas, reclamações contra os homens que comandam o clube. Uma das faixas dizia safadeza, com saf em destaque. Fora 4Rs. Imprensa amansada devolvam o Galo. Bora falar agora sobre a Espanha, a primeira finalista da Euro. Na tarde dessa terça-feira, a Espanha venceu de virada a França por 2x1. Logo no início da partida, com 9 minutos, Colomani abriu o placar de cabeça. Aos 21, um lindo chute de fora da área. Yamal Lamine empatou. Esse menino joga demais, só 16 anos de idade. 5 minutos depois, ou melhor, 4 minutos depois, o Dani Olmo driblou os adversários e chutou cruzado para fazer 2x1. A França não teve força para buscar o resultado e agora a Espanha espera pelo vencedor do confronto entre Holanda e Inglaterra nessa quarta-feira para saber quem enfrenta na decisão da Euro. Venceu a melhor seleção. A Espanha vinha numa campanha bem legal de vitórias por 3x0 contra a Croácia. 1x0 na Albânia e na Itália na fase de grupos, 4x1 na Geórgia e 2x1 na Alemanha na prorrogação e em jogo disputado pelas quartas de final. Já a França tropeçando, vindo sem marcar gols, acabou eliminada de forma merecida. Hora de falar sobre o Flamengo com duas informações importantes. A primeira delas relacionada ao estádio do Fla. Nessa terça-feira, a Prefeitura do Rio divulgou o edital de leilão do gasômetro, o terreno que pertence à Caixa, mas que será comprado pelo Fla. E o lance mínimo está previsto em R$ 138.500.000. Vale a lembrança de que o Fla não deve ter adversários concorrentes nesse leilão, até porque o leilão foi promovido apenas para a construção de estádios. E a julgar que o Flamengo possa adquirir esse terreno por R$ 138.000.000, dá para dizer que foi um golaço do Flamengo. Isso porque o Rubro Negro havia oferecido R$ 250.000.000 para a Caixa, que pedia na oportunidade R$ 400.000.000. A Prefeitura do Rio, interessada que esse projeto saia do papel, decidiu interceder, tomou o terreno para si e agora vai fazer esse leilão. A Caixa promete acionar a justiça para contestar o valor da indenização, entendendo que o terreno vale no mínimo R$ 250.000.000. Se a Caixa tivesse alguns dias atrás aceitado os R$ 250.000.000, teria feito um melhor negócio do que esse lance de R$ 138.000.000.000. Para completar sobre o Rubro Negro, atualizações em relação a Claudinho, que interessa ao Flamengo. Andrei Archavim, vice-presidente esportivo do Zenit, clube que detém os direitos econômicos do atacante, afirmou, abre aspas, precisamos vendê-lo por um preço bom, fecha aspas. A melhor proposta feita pelo Flamengo foi de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. A ideia do Zenit é vendê-lo por 20 milhões de euros. A tendência é que o negócio saia nos próximos dias. Bora falar agora sobre Thales Magno e a chance de o atacante, revelado no Vasco, pintar no Bahia. Pelo menos é o que informa a BN Sports, página que cobre o dia-a-dia do Bahia. A informação é de que, por conta da péssima fase do Thales Magno no New York City, o Grupo City já discute uma mudança do atleta entre clubes do mesmo grupo. Ele sairia do New York City para jogar no Bahia. Só para lembrar, o Thales Magno tem só 6 minutos jogados na atual temporada. Ele fez parte, esses 6 minutos, na estreia do time. Desde então, já foram 11 rodadas. Em 7 delas ele foi para o banco de reservas, em 8 delas ele foi para o banco e acabou não utilizado. Em outras 3, nem sequer no banco de reservas acabou aparecendo. O Thales Magno, que foi registrado num lance do treino muito bacana, com direito a um rolinho no zagueiro adversário e um drible sensacional do goleiro antes de passar para que um companheiro marcasse o gol. Ainda assim, apesar dessa capacidade técnica, ele tem sido preterito e a tendência que acabe sendo negociado. O Vasco, em outro momento, já havia levantado ou buscado informações e não desistiu da contratação do Thales Magno. Mas dá para imaginar que se o Grupo City quiser movimentar o Thales Magno dentro do próprio grupo, seria mais fácil colocá-lo no Bahia. E você, torcedor tricolor, é a favor dessa negociação? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários. Uma outra informação a respeito do Bahia. O clube divulgou nas últimas horas que Estupinhã está voltando para o Hull City. O clube inglês que detém seus direitos econômicos solicitou o retorno do atleta e o Bahia não se opôs até porque a passagem do Estupinhã pelo futebol brasileiro ficou muito abaixo das expectativas. Bora falar agora sobre Rodrigo Garro. O camisa 10 do Corinthians, que tem crescido de produção nos últimos dias, parece estar disposto a ir embora. Tanto que o nome dele tem sido bastante especulado por River Plate e Boca Juniors. E aqui vem a notícia principal. A sugestão partiu de representantes do atleta, que procuraram os dois principais clubes da Argentina. A impressão que se tem é de que o Garro está incomodado com o status quo do Corinthians. Salários atrasados, pressão da torcida, crise técnica e chance de rebaixamento. Pois bem, River Plate já apresentou uma primeira proposta recusada pelo Corinthians. De acordo com o jornal OLE, o Boca Juniors é o próximo a apresentar essa oferta. Boca havia tentado a contratação do Galopo, jogador do São Paulo, não conseguiu. Difícil imaginar que o Boca Juniors tenha capacidade financeira para um investimento desse tamanho, jogador que vai custar no mínimo 10 milhões de dólares, embora sua multa recisória seja de 100 milhões de euros. O Corinthians tem batido na tecla de que não tem a intenção de negociar o atleta, por mais que o Garro demonstre vontade de sair. Hora de falar sobre uma disputa entre Grêmio e Atlético Mineiro por um centroavante argentino naturalizado esloveno. Você já ouviu falar sobre Andrés von Barger? Confesso que só descobri a existência dele alguns dias atrás, quando o nome passou a ser especulado no futebol brasileiro. Atleta que é argentino, se naturalizou esloveno e está livre no mercado depois de uma passagem boa pelo Al-Ihtihad. Não é o Al-Ihtihad da Arábia Saudita e sim dos Emirados Árabes Unidos, um time muito menor do que o Al-Ihtihad Saudita. 31 partidas por lá, com 10 gols e 3 assistências. Antes havia disputado duas temporadas no São Lourenço. Atleta que está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Grêmio e Atlético Mineiro são hoje os maiores interessados as tratativas estão em andamento. Se em que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Busca por centroavante é importante. Pro Grêmio, que ainda não conseguiu encontrar alguém para atuar ao lado do Diego Costa, especialmente nos momentos em que o Diego está machucado, a ausência de Luizito Soares é extremamente sentida. No Atlético, essa busca por centroavante se dá porque o Kardec não conseguiu vingar. A saideira sobre o Grêmio, Soteldo não se reapresentou depois de ganhar final de semana de folga. Ele disputou a Copa América com a seleção venezuelana e o Grêmio concedeu a ele o direito de descansar no fim de semana. Só que o Soteldo não se reapresentou na data marcada e virou dúvida para a partida contra o Cruzeiro. Só para lembrar, o histórico do Soteldo nos tempos de Santos fora de campo é o pior possível. Bora falar agora sobre o Corinthians de olho na possibilidade de contratar Mário Balotelli, centroavante italiano de 33 anos de idade, que está livre no mercado desde a virada de junho para julho, quando terminou seu contrato com a dama Demerspor da Turquia. Por lá, na temporada passada, foram uns 16 jogos, 7 gols e uma assistência. O interesse corintiano foi divulgado pelo UOL. Segundo a matéria, já foram duas reuniões para tentar estabelecer negociações. Consultei uma fonte corintiana que admitiu que as conversas existem e que a possibilidade de contratação é grande. Segundo essa pessoa, as partes discutem detalhes de um contrato, que vai envolver certamente cifras altas, salários na casa de R$ 1,5 milhão. Não é a primeira vez que o Balotelli é especulado no futebol brasileiro, ele já havia tentado fechar com o Flamengo e pelo menos outras três janelas diferentes nunca aconteceu de vingar. Estou curioso para saber como é que essa história termina e quero saber a sua opinião. Balotelli seria um bom acréscimo para o Corinthians? Poderia ajudar o Timão a se salvar do rebaixamento? Só para completar sobre o Timão, nessa terça-feira, durante o programa Os Donos da Bola, do qual participei, o Neto, apresentador do programa, na TV Bandeirantes, assegurou que André Ramalho está contratado, zagueiro de 32 anos de idade, brasileiro que saiu muito cedo daqui e que foi titular absoluto com a camisa do PSV na última temporada holandesa. O André tinha a intenção de continuar na Europa, foi procurado na semana passada pelo Vasco, mas acenou de maneira positiva para o Timão. O André se junta ao goleiro Hugo Souza, o Neneca, que chega por empréstimo até dezembro. Se junta também a Alex Santana, meio campista que pertencia ao Atlético Paranaense, comprado por 2 milhões e meio de euros. Outro reforço já certo, Charles, também volante, que já foi do Internacional do Ceará e estava no Midland da Dinamarca, operação de 1 milhão e 300 mil euros. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Torcida do Tricolor está valendo mais do que um patrocínio master, duvida? Vale a lembrança de que o São Paulo tem garantidos 52 milhões por ano com a Superbet de patrocínio master. Pois saibam que nos seis primeiros meses do ano, a torcida do São Paulo já garantiu somente em bilheteria 50 milhões, você até mais preciso, 51.861.000 em 19 partidas. média de 45 mil pessoas por jogo no Morumbis, com uma arrecadação por partida de 2 milhões e 700 mil reais. É bem verdade que esses números são brutos, com desconto sobra um pouco menos de grana para o São Paulo. Mas levando em consideração que ainda há todo um segundo semestre, com partidas mais importantes nas fases derradeiras de Copa do Brasil, Libertadores da América e que também campeonato brasileiro, é de se imaginar que o São Paulo supere a marca dos 100 milhões de reais com bilheteria bruta na atual temporada. Mais um grande golaço do torcedor Tricolor. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema. Comente também sobre o que quiser, só não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar às 7 horas da noite tem programa do Nicola. Nos vemos, tchau! Tchau!